Deixa eu dar um talento aqui no bigode, né? Deixa o bigode aqui no esquema que merece, né? O bigode tem que estar da hora hoje. Isso aí, mano. Salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um Fala Palestra aqui na TV Alve Verde. Hoje pra falar de uma vitória importantíssima, uma vitória sensacional. Grêmio 0, Palmeiras 2, beleza? Então vambora. Cara, o Palmeiras é um time filha da puta, né? É um time que não dá pra esperar nada, né? Um time que é louco. Você pega o esporte em casa, você conta aí com 3 pontos e perde. Você pega a Chapecoense em casa, você conta aí com 3 pontos e empata. Você pega o Atlético Paranaense fora, você entende que é um jogo complicado. O time vai lá e joga pra caralho. Você pega o Grêmio fora de casa, entende que o resultado é difícil de conseguir. O time vai lá e joga pra caralho. Então, mano, eu desisto de tentar prever alguma coisa desse time. Esse time é completamente louco. Mas é isso que faz ele tão especial, né? Enfim, cara, o Palmeiras vinha de uns resultados ruins. Uma fase ruim, acho que a pior fase do ano, sob o comando aí do Roger Machado. O time vinha jogando mal, vinha perdendo pontos importantes. Vinha de um jogo ruim também na Copa do Brasil contra o América Mineiro, dentro de casa. E de um primeiro tempo muito ruim contra o São Paulo, né? Aí voltou pro segundo tempo, com mais intensidade, virou o clássico. E parece que não foi só o clássico que virou, deve ter virado alguma chavinha ali dentro também. Porque a postura que o time teve hoje contra o Grêmio foi uma coisa muito interessante, cara. Muito interessante. Foram cinco minutos de total pressão, onde o Grêmio não viu a cor da bola, não conseguiu pegar na bola. Teve ali, bola na trave do bigode. Teve cinco, cinco não, teve três escanteios ali nos cinco primeiros minutos. Então, foi um começo de jogo onde o Palmeiras já deixou claro que sabia o que queria, né? Foi um time que funcionou muito bem em todos os setores. A gente teve a notícia do Dracena que ia ficar no banco e que o time ia ser Luan e Thiago Martins na zaga. E essa é uma defesa que arrepia qualquer torcedor, né? São jogadores que não tiveram atuações tão consistentes com a camisa do Palmeiras. Mas eu acho que o Thiago Martins é um moleque com muito potencial, que ainda vai ser muito bom. Talvez ele não esteja pronto para ser titular agora, mas eu vejo um futebol legal nele. Acho que ele, amadurecendo, vai ser um bom zagueiro. E, cara, eu acho que o Luan, desses últimos zagueiros que a gente contratou, eu acho que ele é o melhor. Ele tem boas passagens pelo Vasco, por seleções de base. E eu acho que se sobrar uma vaga aí para ele, uma chance aí para ele nesse time mais organizado, eu acho que ele vai ir muito bem, cara. Eu boto fé nele. Tudo bem, ano passado ele foi muito mal, mas ano passado ninguém rendeu defensivamente. Nem os laterais, nem os zagueiros, nem o Pras. Porque o time estava muito mal, o time estava desorganizado, o time estava jogando muito mal e tudo estourava lá atrás. E aí não tinha como. Mas eu boto fé no Luan. Mas enfim, o que eu queria dizer é que o Palmeiras funcionou em todos os setores. A defesa foi muito bem, foi muito sólida. O Grêmio atacou, o Grêmio teve posse de bola, o Grêmio foi para cima. Mas não teve nenhuma chance clara de gol. Talvez com exceção do lance do Everton, que ele pegou no começo do segundo tempo. Teve um bate e rebate na área, sobrou para ele. Ele de frente para o gol chutou fraquinho e o Jair só defendeu. Mas fora isso, não teve nenhuma chance que você fala, puta, perdeu o gol. Eu acho que as chances do Palmeiras foram até melhores. Porque faltou ali alguns detalhes para o Palmeiras ter aberto o placar antes. O Bigode tinha chutado duas bolas na trave. Em alguns lances, acho que teve um preciosismo grande. Teve uma bola que o Bruno Henrique podia chegar batendo de primeira. Ele quis chutar bem, ele quis dominar e acabou perdendo a passada. Alguns cruzamentos que o Dudu levou para a linha de fundo. E ali, no último toque, um zagueiro chegou cortando. Então, foi por detalhe que o Palmeiras não abriu o placar antes. Então, acho que o Palmeiras criou chances um pouco melhores que as do Grêmio. Mas, cara, foi um jogão, foi um jogo à altura dos dois times, né? O Grêmio, como um dos melhores times do Brasil e da América, e o Palmeiras também. Foi um jogo eletrizante, lá e cá, lá e cá, lá e cá o tempo todo. E o Grêmio perdeu, mas você vê que a torcida do Grêmio reconheceu que foi um jogo difícil, que enfrentou um adversário de qualidade, porque eles gritaram o nome do Grêmio ali no fim do jogo. Foi uma atitude legal e que reconheceu a dificuldade desse jogo. Tanto que, se o Grêmio tivesse vencido, eu ia estar aqui hoje falando basicamente a mesma coisa, mas ia estar puto porque perdeu um jogo que jogou muito bem, né? Mas, graças a Deus, não perdeu. E não perdeu porque o William Bigode está numa fase sensacional. Agora, esse é o momento aqui onde eu vou me consagrar, vou encher minha bola um pouco, porque eu tenho falado do Bigode há muito tempo aqui, né? Eu acho que ele, mesmo não sendo centroavante, ele é, sim, o nosso melhor atacante. Já me retratei também com os defensores do Borja, assumi que o Borja vinha jogando bem nesses últimos jogos, merecia a titularidade. Mas, cara, em questão de ter bola, de ter futebol, eu acho que o William é mais completo, cara. Ele sabe dominar uma bola, ele tem mais recurso de drible, ele tem mais velocidade e ele finaliza bem também. Então, é por isso que eu defendi o Bigode nesse time. Enfim, outro que eu acho que, por mais que não vinha jogando bem, é um cara importantíssimo é o Dudu. Hoje ele jogou bem. O segundo tempo contra o São Paulo, ele também foi melhor. No jogo fora contra o Cruzeiro, o Roger quis colocar a culpa do gol sofrido nele, mas ele era o nosso melhor atacante naquele jogo. Então, eu acho que o Dudu, é claro, não vinha bem nesse ano, nem no ano passado também, mas ele tá voltando, parece que ele tá recuperando aí o futebol dele. O Moisés, eu acho que é o meia que mais rende dentre todos que a gente tem. Apesar das lesões atrapalharem ele, você vê que quando ele tá pegando o ritmo de novo, ele se machuca. Eu acho que ele ainda não tá no melhor dele, eu acho que ele ainda pode crescer mais. Ele errou alguns passos no primeiro tempo, foi meio lento, mas pra mim é titular incontestável. E outro jogador que a gente tem que ter, acho que um pouco mais de paciência é o Lucas Lima também, cara. É um jogador que a gente cobra porque sabe que tem retorno, né. Já vi gente falando, é, fora Lucas Lima e não sei o que, cara, acho que não. Não tá jogando bem, é verdade, merece ser reserva, mas quando entrar nos jogos, acho que ele tem chance de dar a volta por cima, é um cara que tem futebol, sabe. A gente espera o futebol de caras que tem futebol, né. Então, eu acho que ele ainda pode render. É um jogador interessante, inteligente, foi o principal meia do futebol brasileiro nos últimos anos. E, enfim, hoje o Jean voltou também, é um jogador importante. Eu não gosto do Jean como volante, eu prefiro ele como lateral direito. Mas, importante, ele tá voltando aí. Vai agregar com certeza, ainda mais com a saída do Tietchan, é mais uma opção de volante que sabe sair pro jogo também, né. E tem um bom chute de fora da área, assim como o Bruno Henrique. Então, cara, o time do Palmeiras vai se acertando, vai ganhando corpo. Outro jogador que vem jogando muito bem é o Vitor Luiz. Acho que ultimamente ele tá até melhor que o Barbosa, que também é muito atrapalhado por lesões. Mas o jogo de hoje, cara, foi intocável, assim. Não tenho o que falar que poderia ser diferente, nem nas substituições do Roger e nem no futebol do time dentro de campo. Jogou de igual pra igual com o Grêmio desde o começo. Começou muito bem, depois o Grêmio ainda é o jogo. E, cara, a combinação Johan, Dudu e William foi muito boa, deu muito certo. Cara, três pontos importantíssimos que tem que se orgulhar. Foi contra um adversário dificílimo, talvez o adversário mais difícil desse campeonato. E a gente conseguiu. E são vitórias que eu acho que vão dando moral, né. A vitória contra o Boca fora de casa, a vitória contra o Atlético Paranense fora de casa, que também é um time muito difícil. A vitória contra o Grêmio fora de casa. É pro time parar e olhar, né, quando tiver em alguns momentos ruins e ver do que são capazes, né. Isso é esperança pra torcida. O problema é que as coisas, às vezes, são muito inconstantes. O Palmeiras vai e ganha do Grêmio fora de casa, depois vai e, tipo, empata ou perde do Ceará, sabe. Tudo bem, a gente sabe que nem todos os jogos vão ser perfeitos, não vamos ganhar todos os jogos, isso é fato. Mas, um pouquinho mais de constância, a gente já estaria no topo da tabela. Agora, também não adianta olhar pra trás. Vamos encarar esses jogos aí que faltam. Ceará e Flamengo, né. E, cara, vamos ver onde a gente termina aí. Se conseguir ganhar esses dois jogos, a chance de terminar, a chance de entrar nessa pausa pra Copa na liderança é muito grande. Então, não tenho o que falar mais. Foi uma vitória sensacional. Foi um puta resultado. Tem que se orgulhar mesmo, tem que comemorar. E é isso aí, mano. Só um recado aqui, rapidinho, pra alguns caras que assistem os vídeos, mas parece que não entendem as coisas. Cara, quando o Palmeiras faz um jogo que fez contra o Sport, por exemplo, onde, diante do estádio lotado, toma uma virada ridícula, empata o jogo, toma outro gol ridículo e depois, no fim do jogo, perde um pênalti, eu não vou falar bem do time, cara. Eu não vou vir aqui defender o indefensável. Quando o time tropeça, a minha análise vai ser em cima do erro. Quando o time ganha, vai ser em cima dos acertos. Então, assim, não existe esse papo de é quando perde é um lixo ou quando ganha o melhor time do mundo. Eu nunca falei isso. Nunca disse isso aqui. Então, assim, quando o time perde, eu não vou... Se o time perder jogando bem, como seria se tivesse perdido pro Grêmio hoje, eu viria aqui e diria, o Palmeiras jogou muito bem, perdeu, acontece, não sei o quê. Mas quando joga mal e perde, não tem o que falar bem. Isso não quer dizer também que a gente tá contra o time ou... Sabe, cara, é uma análise. Pensa você no estádio. Você saiu do jogo contra o Sport. Você saiu trocando ideia com o seu amigo. Você saiu falando o quê? Xingando o time. Saiu falando mal. Porque é natural. Você tá saindo do jogo. Você tá puto. Perdeu de um jeito ridículo. É a mesma coisa aqui. A diferença é que eu e tantos outros palmeirenses aí que gravam vídeos também é que a gente fala pra uma câmera onde várias pessoas assistem. Mas a nossa opinião é a mesma de vocês... Muito provavelmente é a mesma de vocês quando acaba o jogo. Então, cara, não tem essa de ah, ganhou a melhor time do mundo, perdeu é uma bosta. Não é assim, cara. A gente não baseia o que a gente fala em vitórias ou derrotas, mas no que acontece dentro do jogo. E o Palmeiras tem sido isso. Alguns jogos muito bons, outros jogos muito ruins. O Palmeiras precisa encontrar esse equilíbrio. É nessa tecla que a gente vem batendo. Mas, enfim, foi só pra deixar claro alguns pontos aqui. E... Mano, comemorar essa vitória aí, esperar os próximos jogos e... E vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece. Essa vitória dá uma levantada no ânimo da torcida, do elenco, de todo mundo. E vamos ver, cara. Vamos ver aí a chance de terminar essa primeira fase aí, né, do Campeonato Brasileiro lá em cima. É grande. Jogar com essa pegada aí, mas era tudo certo. Então, mano, deixa o seu comentário aí sobre o que você achou desse jogo. Deixa o seu like aí no vídeo. E, mano, tamo junto aí. Até o próximo vídeo e é nóis! Tchau, tchau, tchau.